Boa noite. O Palácio do Planalto recebeu hoje a mensagem do Congresso com a derrubada dos vetos aos royalties do petróleo. Agora, a presidente Dilma tem até segunda-feira para promulgar a decisão que redefiniu a partilha de recursos, inclusive em áreas já licitadas. Aqui no Congresso, parlamentares começaram a debater a medida provisória que determina o uso desse dinheiro apenas em educação. A MP-592 foi editada em dezembro. Logo depois que a presidente Dilma Rousseff vetou partes da lei dos royalties. Com a derrubada dos vetos pelo Congresso, alguns parlamentares ficaram na dúvida. Essa MP não perde um pouco a sua eficácia, a sua finalidade? O presidente da Comissão Mista pediu um parecer à Advocacia-Geral da União. A AGU recomenda que o Congresso vote a medida provisória para evitar a insegurança jurídica. Com a rejeição dos vetos, a MP-592 chegou a ser apontada como uma saída para os estados que perdem com a nova lei dos royalties. Parlamentares negociavam incluir no texto o repasse de dinheiro da União para Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Mas o líder do governo no Congresso disse que essa possibilidade não existe. Sobre compensação está totalmente resolvido, está fora da agenda política brasileira. Já o relator da medida provisória não foi tão categórico. O maior ponto conflitante entre a medida provisória e o que foi estabelecido é a questão da distribuição dos royalties, evidentemente. Isso pode ser, até no limite, modificado novamente. E se nós tivermos um acordo político, isso com certeza será modificado. Em 2013, a arrecadação do país com royalties e participações especiais é estimada em 33 bilhões de reais, valor que deve dobrar até 2020. A novidade na medida provisória é destinar todo esse dinheiro para a educação. Mas o relatório pode mudar. Há um debate na comissão que defende que uma parte significativa, talvez 50% seja usado para educação e uma outra parte possa ter mais liberdade, ser usada, por exemplo, na saúde, na infraestrutura, no meio ambiente. O Ministério das Minas e Energia e a Agência Nacional do Petróleo também sugeriram mudanças no texto. Pela lei em vigor, os 831 municípios produtores terão que fazer uma escolha. Ou recebem royalties ou uma parcela do fundo especial criado pelo governo com o dinheiro do petróleo. Para os técnicos, a regra pode causar confusão. A decisão de um município interfere no valor a ser recebido por todos os outros, que, por sua vez, vão querer rever a sua decisão em função dos novos valores. A nossa proposta é que não haja essa opção e que haja o pagamento pelas duas situações. No próximo dia 19, a comissão mista que analisa a medida provisória 592 vai ouvir representantes da Confederação Nacional dos Municípios e da Associação de Municípios Produtores, que têm posições contrárias sobre a partilha dos royalties.